Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E aí pessoal, hoje a gente não vai fazer uma tarefa específica, a gente vai fazer algo para as tarefas futuras. E assim pessoal, a gente tem a serraria aqui, a gente consertou essa ponte, e aqui a gente tem a serraria onde a gente faz tábuas de madeira, a gente pode estar criando tábuas de madeira, se eu não me engano é todas as médias, eu quero estar certo disso. Além que para eu conferir, deixa eu só conferir para a gente não fazer essa besteira, tem um caminhão ali perto né? Não custa nada ir até ali com o caminhão, e a gente ter certeza disso né? Aqui o Taiga ali ó, já vamos lá, desce e confere nisso. Agora já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito né pessoal, dá aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal né? Estamos quase batendo aí os 5 mil inscritos, show de bola! Porque eu quero trazer né pessoal aqui, pelo menos uma carga ali, para a gente fazer aí, fabricando tábuas de madeira, porque aí eu vou precisar né então, aí depois vou estar trazendo em off tá? Aqui, criação, toras médias ó, uma carga de toras médias e a gente faz duas tábuas, beleza mas caraca, eu vou ter que trazer uma por vez? É porque lá de onde eu vou trazer, tem inclinação, eu ir com o reboque lá tem o risco de eu acabar capotando e tal, e aí o caminhão que eu curti usar é o Caterpillar né pessoal? Para estar transportando aqui as toras tá? E aqui assim ó, é o percurso que a gente tem que fazer aqui, aqui, aqui. Nesse local aqui em cima é onde tem aqui ó, toras médias assim, infinito né? Toras médias e toras longas também, as duas ó, então a gente pode levar o que quiser dali né? Aí eu prefiro transportar uma por uma, do que daqui a pouco encher e capotar né? Claro que só porque eu vou precisar lá da ponte lá, eu vou ter que fazer quatro viagens. Mas vamos nessa, é coisas que eu vou estar fazendo em off né pessoal? Vou estar fazendo em off isso ali, vamos nessa, vamos lá. Vou só chegar lá, pegar e levar, vou fazer só um carregamento aqui com vocês mesmo. Fabricando aí tábuas de madeira aqui, um esponsinho né? Segura. Segura. Vamos ver, vamos ver como é que é a inclinação ali, eu já subi ali tá pessoal? E se eu não me engano é complicada a inclinação. E aí os outros caminhões que apontam muito fácil né? Esse aqui, muito tanto, isso aqui já tem uma estabilidade melhor né? Bem mais tranquilo. E a princípio o percurso não é longo né? Pra fazer. A gente tem imposto de combustível no meio do caminho e tal. O problema é aqui né? A subida aqui ó. Já vamos ligar bloqueio diferencial, reduzida, WD, tudo que puder aqui agora. Maravilha que não, não. É legal o percurso né? Pra vir com o implemento ainda puxando ó. Aí descer aqui, pra rolar um capotamento, é facinho né? Rapidinho isso ó. Vai tá acontecendo. Aí eu acho que é perder mais tempo ainda. É melhor transportar em um em um. Porque aqui ó, beleza. Mas olha ali na frente ali a inclinação. Aí a gente teria que tá descendo aqui. Esse caminhão carregado aqui. Só ele sozinho já vai ser meio complicado já eu tô achando. Eu ia subir aqui rapidinho. E nos outros locais tem limite né pessoal? Toros tem 6, Toros média só e tal. Então, não quero tá pegando lá. Eu prefiro levar daqui. Eu prefiro tá fazendo isso e a gente levar daqui. Certo? Quero muito conseguir carregar ali as que eu preciso. Então o próximo vídeo é a gente fazer lá. A gente consertando essa ponte lá de madeira que tem. Só que são 8 cargas né? Acho que aqui é a direita já. É aqui mesmo. Mas olha aí né? Inclinação, inclinação. Vamos ali pegar a carga. Vou ter que descer esse percurso aqui que a gente subiu agora. Só que aí com a carga né? Vai dar um pouco mais de trabalho. Ixi. Vamos, vamos. Sobe. Aê. Tem que dar a ré aqui agora. Manobrar. Conseguir ficar preso. Na verdade o caminhozinho era aqui assim né? É só porque eu não consegui dobrar legal. Aquelas árvores não pega ou... Pega assim ó. O que não tava pegando não sei. Mas beleza. Chegar aqui e pegar a carga de... De toras médias. E vambora né? Gerenciamento de carga, toras médias. Beleza. Dá a rézinha aqui agora. O problema é que agora tem o peso aí da carga né? Que pode facilitar da gente tá tombando né? Eu tenho que descer com mais calma. Acho que o problema de inclinação em si é aqui agora só. Só essa descida. Se não fosse essa descida né pessoal. Seria mais tranquilo aí pra gente tá chegando lá. Mas o problema maior é essa descida aqui agora. Certo. Então vamos descer com calma aqui. Tranquilidade que eu vou passar por aqui. Será? Melhor ter feito a volta ali na frente. Agora foi né? Agora vamos por aqui ó. Vamos lá com calma. Bloqueio diferencial. Com calma. Sem pressa. Pra que ter pressa né? Devagarinho. Deixa eu até reduzir aqui mais ó. Eu sei combustível a gente gastou bastante. Mas eu tenho um posto ali no caminho. Pra abastecer na ida. Depois na volta também tem. Lá do lado da serraria tem um posto também de combustível. Qualquer coisa precisa abastecer. Certo. A gente tem onde abastecer. A gente vai precisar abastecer né? Mas olha o que eu vou ter que fazer em off aqui né? Bastante vezes aqui eu vou ter que tá fazendo em off. Pra gente ter tábuas de madeira por lá né? Vai me dar trabalho aí da sequência na nossa série. É por isso que eu preciso do apoio de vocês né pessoal. Acompanhe o episódio até o fim. Deixe seu like. Compartilhe aí com seus amigos. Que curte um snow runner. Pra gente tá conseguindo aí bater mais visualizações né? E assim dá ânimo de a gente continuar com a nossa série. Não. Mas ele tem uma estabilidade melhor. Outros caminhões aqui a gente estaria passando a dificuldade. Provavelmente quase capotando tá? Ó acelerei. Não sei pra que né? Não sei qual é a pressa. Tomba aí é pior ainda. Ele começou a chover aí agora. Devagarinho sem pressa. Terminando aqui. Descer. Bora caminhãozinho. Só mais um pouco. Beleza. Consegui descer aqui ó. O morro lá. Agora vambora. Não vou demarcar o caminho né pessoal. Acho que eu consigo ir. Até lá sem a gente demarcar o caminho. Acho que dá pra eu tirar da lenta aqui agora. Vou deixar ele desenvolver um pouco. Desligar o AWD. Pra poupar um pouco de combustível. Vamos pegar atoleiro aqui agora. Liga a WD novamente. Pra subir aqui. É lá na chegada antes da ponte ali tem uns atoleirozinhos bravos né. Vamos ver como é que o Caterpillar vai sair. O Tyga deu uma sofridinha pra passar. Passou né. Mas sofreu um pouco. Vamos ver aqui o Caterpillar aí como é que... Sai lá. Olha aí. A gente tá chegando no ponto. No posto aqui né. Porto. No posto aqui de combustível. Vocês verem como é que o... O percurso não é longo tá. O problema é mais eu subir lá e descer aquilo lá mesmo. Vou abastecer aqui né. Por garantia. Bom que a gente tá no normal. A gente não... Gasta com combustível né. Então... Essa não é a... Nossa preocupação no momento. Beleza. Mais atoleiro. Vamos ligar a WD pra passar aqui. Show de bola. Tranquilidade. O Tyga tá lá né pessoal. Já na serraria. Só que aí o Tyga só leva... É... Cinco cargas né. A gente precisa levar oito. Eu tinha falado que talvez venha um implemento lá. Talvez leve. Eu não me lembro se tem um que leve oito. Tá. Mas se tiver... Vai ser trabalhoso andar com esse... Com esse implemento. Aí eu vou dar uma olhada. Ver se vale a pena. Qualquer coisa a gente pega o Azov. Porque eu vou ter que ir até ali né. Com a Azov pra gente pegar essa carga. Mas aí depois olha. Primeiro eu tenho muito que fazer aqui ainda. Não sei nem se vai ser na sequência. Ou se a gente faz outra coisa. Tá. Vai depender se eu tiver... Conseguido levar ali as... As toras médias tudo pra lá. A gente fazer essas... Essas cargas. Beleza. Aqui a gente vai pegar um pouquinho de asfalto agora. Caminhãozinho vai andar. Vambora. Excelente. Só vai né. Aqui se você tem uma conhecida pra entrar no seu jogo né pessoal. Já lhe ajuda aí ó. Cada um com um Caterpillar aí. Fazendo aí ó. Cada viagem leva duas. Cargas né. Já facilita. Já dá um adianto já. Pra não perder muito tempo. Vendo aqui ó. No atoleiro no momento. Já vou botar na reduzida. E ligar o bloqueio diferencial. É. Passando mais fácil que o Taiga. Claro. Não tá puxando lá aquela... Boxzão atrás né. Tá só o caminhãozinho aqui mesmo ó. Bem de boa. Bem tranquilo. E aí pessoal. Cortezinho rápido. Vamos lá dar sequência aqui na nossa entrega né. É. Passando bem de boa aqui. Bem rapidinho tá. Dependi tanto tempo. Claro que agora daqui eu vou ter que voltar lá. A garagem tava mais pertinho pra chegar agora. Vou ter que voltar. Tudo isso aqui né. Pra gente tá chegando lá. O lobinho lá na frente. Sumiu. Eles tentaram dar vida ao jogo né pessoal. Colocando esses lobos que aparecem longe assim e tal. Mas eu acho que ficou meio estranho né. Poderam ter feito algo melhor. Aqui eu vou precisar botar aqui ó. Nem vou botar na reduzida aqui agora. Ele vai passar de boa. Passar ele tá indo né. Eu só vou ó. Vim aqui já pra... Não correr o risco de... De atolar ali agora. Mas a gente já tá chegando ali na... Na serraria aqui agora ó. Na frente a gente já atravessa ali a... A ponte. E já... Completo isso ali agora. Vambora. Acelera caminhãozinho. Oh de bola. Tranquilo. Melhor do que isso né. Impossível. De boa. Mas escolhendo o caminhão certo pro serviço né pessoal. A gente tem que trazer um por um. Tem que trazer um por um. Mas se escolher o caminhão certo. A gente não passa tanto trabalho. Não passa raiva né. Você tem que capotar um caminhão. E aí perde a carga ali e tal. Aí sim. Aí o cara já passa... Já passa aquela raiva. Ligar o AWD. Passando aqui por cima dos... Trilhos no momento. E já chegando ali ó. A gente vai poder fazer as duas primeiras... Cargas de tábua de madeira. Videozinho curto né pessoal. Videozinho curto mas... Tranquilo né. E produtivo né. Isso é pra sequência da nossa série. Eu tinha falado que ia fazer isso. Pra mostrar pelo menos uma vez né. A gente fabricando aí as tábuas... De madeira. Chegar ali pra descarregar logo. Beleza. Desliga aí ó. Motor por enquanto. Abrir depósito. Descarregar né. Olha aí agora ó. Criar. Não faço mais eu acho. Toras médias. Não. Eu trouxe uma carga. A gente usa... Ah uma carga... Dá pra três negócios ali. Pô aí sim pessoal. Pô achei que ia fazer um monte de viagem. Mas não. Uma carga de toras médias. Não é porque são três troncos né pessoal. Quando a gente coloca ali. Ah não. Não. É quando a gente carrega ali as toras médias. São três troncos. Vamos ver que a gente pega assim mais ou menos. Pra encher né. Se eu não me engano. Eu tinha me esquecido disso aí ó. Mas tranquilo. Isso aí facilitou a minha vida. Vou ter que fazer só mais uma viagem. Mais uma viagem. Eu já consigo ali as tábuas aí. Que eu preciso lá pra essa tarefa né. Mas é pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não está inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooou. Foooou. Fooooou. 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 Fooooou.